E aí galera, tudo bem com vocês? Dei uma sumidinha de leve, mas estou de volta. A minha voz não tá 100% hoje, mas acho que dá pra mandar ver aqui em mais um tema que, enfim, talvez seja do interesse de vocês. Hoje eu vou falar da magia metamorfose, que é uma magia que eu considero bem poderosa e eu vou explicar o porquê. Claro que antes de continuar, por favor, deixa aí um likezinho, né? E se inscreve no canal pra dar uma força, a gente tá chegando quase nos 5 mil, espero chegar em breve. Pois isso vai ser uma grande realização para mim, claro. E pra vocês também que me acompanham, espero que sim, mas vamos logo com o tema. Quem me acompanha há um certo tempo sabe que eu vivo mencionando que metamorfose é uma magia quebrada, pois que ela permite um buff tremendo e também tem um efeito que dá pra considerar um save or die, ou seja, um passo no teste ou morra. Então meu objetivo aqui vai ser dar uma olhada nela, se tem como ela ficar melhor, sendo até mais útil e menos apelativa, acho que isso é possível. E o que faz ela ser desequilibrada? Não é uma questão apenas do efeito dela, mas as mecânicas que tornam essa magia um tanto desbalanceada, vamos assim dizer. O primeiro problema que eu posso elencar aqui é que quando você chega no nono nível, você tem uma habilidade de se tornar um monstro, de até ND8. Mas uma criatura de ND8 não é um personagem de ND8, a maioria dos monstros foi levada em consideração para ser enfrentada sozinhos, por exemplo, o mais famoso, o T-Rex. Ele é ND8, então o grupo todo, na média, vai ter que ter nível 8 para encarar ele. Então um personagem de nível... um personagem do seu grupo poder se tornar um monstro que vale por mais 4 personagens, acaba desequilibrando as contas a favor dos jogadores. Além, claro, da questão que você recupera seus pontos de vida depois que morre, então você pode virar um bicho poderoso só para virar uma esponja de dano. Caso o monstro não seja desafiador o suficiente para o seu adversário, caso você, de repente, esteja em um nível muito alto. E eu acho, inclusive, que o mais nocivo dela é quando ela é usada como um debuff, pois, como eu já contei em outras ocasiões, eu tinha o meu boss de nível 11, e enfim, era uma batalha intensa. E ele acabou tomando de cara uma metamorfose, se transformando em um coelho, e enfim, ele ficou indefeso por uma hora. Então, os meus incríveis e maravilhosos jogadores fizeram o que queria um coelho. Tudo bem, ele tinha, sei lá, consciência de que era um coelho, mas ele ia fazer o quê? Ele ia correr para um lado, correr para o outro? Um coelho até que é rápido, mas não é tão rápido assim. E outra, usar dano nele faz ele voltar a ser a forma original. Beleza, um coelho tem um ponto de vida, dois. Mas, e se você não bater nele? Se você simplesmente guardar ele numa jaula e deixar ele lá? O mago se concentra, e beleza, né? Se o monstro estivesse sendo enfrentado sozinho, eu creio que ele já perdeu. E outra, né? Lógico, você vai ter todo esse tempo, sei lá, um minuto, acho que é uma hora, né? De efeito da magia, então você vai ter uma hora um inimigo indefeso. Fora que nunca ficou muito claro, pelo menos para mim, né? Quem souber melhor pode até comentar aí questões como, por exemplo, asfixiar. O monstro, ele vai tomar dano e vai voltar à vida, ou ele vai simplesmente fazer um teste de construção e morrer? Não sei. Ser arremessado de um penhasco, né? A queda vai ser letal para ele, e quando ele voltar, a forma humana, ou seja, o primeiro dano ele volta, a forma de... Mano não, pode ser humano, mas enfim. A forma original dele, e depois o resto do dano ele vai tomar e vai morrer. Essas são situações que o mestre vai ter que pensar de antemão, antes de permitir que os jogadores peguem essa magia. Sim, conselho meu, porque eu não pensei e eu paguei o preço. Você é burro, cara, que loucura. Então eu posso enumerar os três piores problemas da magia. Primeiro, a transformação permanece pela duração. Uma hora é um tempo razoável para virar uma águia e patrulhar uma região. Tudo bem. Mas, uma hora é uma eternidade para quem virou um pônei no meio do combate e ter que se virar com isso. Dois, o alvo assume os pontos de vida da nova forma. Tudo bem, faz sentido você virar um dinossauro e ter 180 pontos de vida, afinal você é um fucking dinossauro. A mesma lógica se aplica inversamente, você virar um sapo e ter a fragilidade de um sapo, tudo bem. A questão é isso virar uma forma de reserva de pontos de vida, as famosas esponjas de dano. Característica que o druida tem e essa magia também dá. Magos podem ter uma forma animal tão poderosa, aliás, até bem mais poderosa, que é um druida com esse recurso. Acho isso um tanto problemático se usado apenas nisso, feito apenas um exploit disso. Digamos que a intenção da regra é boa, mas a utilização é um tanto problemática. E terceiro, eu acho que metamorfosear-se, virar alguma coisa e transformar os outros em alguma coisa, na mesma magia, é acúmulo de poder demais numa função só. E esse é o maior problema, eu diria. Não, o maior, mas é uma coisa que eu acho que seria interessante ter uma e a outra separada, e o cara ia acabar gastando dois slots e preferindo escolher alguma coisa, uma ou outra, né? Enfim, só um gosto pessoal. Acho que já foi assim numa edição anterior, não estou lembrado agora. Então seria interessante se voltar a CC. E um quarto ponto, eu acho que eu não fiz aí muito, é a forma de se fazer apenas um teste e beleza, está feito. Ou, por exemplo, imobilizar pessoa, nossa, tem uma pausa aqui para lembrar o nome da magia, mas enfim. Imobilizar pessoa, ele faz todo turno um teste para as pessoas se recuperarem da imobilização, e que nem metamorfose não. Então se o cara foi transformado contra a vontade, eu acho que ele deveria ter direito a um teste, pelo menos um por rodada para voltar ao normal. Nada mais justo, né? Não sei porque eles não quiseram fazer isso. Enfim, as magias não têm obrigação de ser simétricas, o jogo é para ser caótico e divertido, mas ficou um pouco over. Dessa forma. É verdade. E agora vamos sugerir algumas formas de mudar essa magia que eu considero, né? Que sejam mais justas, equilibradas e tudo mais. E aí é a opinião minha, né? Convido vocês todos a vir aqui me elogiar ou xingar depois de eu dar o meu ponto de vista. Primeiro, um alvo não voluntário vai ter direito a fazer um teste a cada rodada para encerrar o efeito. Acho bem justo, né? O segundo, quando o alvo sofrer durante a metamorfose, dano igual aos pontos de vida que ele tinha antes de virar, ele volta à forma original. Digamos que aqui eu tento fazer um meio termo entre ter todos os pontos de vida da nova forma ao mesmo tempo que você tem alguma reserva de pontos de vida durante a metamorfose. Talvez seja menos apelativo, mas quem sabe tenha um cálculo melhor. Isso aqui fica sendo como um meio termo. A terceira sugestão aqui seria fazer uma segunda magia, tipo metamorfose tórida, né? Eu acho que tem um termo para isso em inglês que eu não lembro exatamente qual é, mas enfim. Você faz os oponentes virarem outras coisas e daí eles têm direito aos testes ou do turno. E a magia metamorfose original, ela só funciona em aliados ou em você. Acho que você e aliados é um pouco mais interessante. E daí não precisa ter esse lance de vários e vários testes ou do turno, já que é só para aliados, né? Uma coisa que eu acho que seria um upgrade para essa magia e tornaria ela mais interessante, mas enfim, talvez um pouco mais apelativa, né? A escolha da criatura poderia ser baseada nos dados de vida e não no nível desafio. Claro que daí as quantidades de dados de vida deveriam ser bem maiores, talvez o dobro do seu nível. Tipo, nono, você pode escolher uma criatura até com 18 de vez. E talvez limitar para animais, bestas e, sei lá, aberrações, evitar mortes-vivos e construtos, que não faz muito sentido você se metamorfosear num robô, né? Se bem que o T-1000 consegue fazer isso, mas é outra história. E um componente, material caro para magia também seria um ótimo limitador, né? Aí, se o cara tiver que gastar mil contas para virar um T-rex, ele vai ter um recurso muito poderoso, mas um recurso muito caro para usar, né? Então, esse foi o meu vídeo, o TPC, o mais direto e simples possível, né? E eu espero que vocês contribuam com a opinião de vocês. Desculpe dar essa sumida, enfim, eu estou bem enrolado com várias coisas, mas estamos voltando aí, né? É bom ter a audiência de vocês de novo. E é isso aí. Valeu. Fui. Fui.